Nós vamos para o nosso intervalo, porque depois do intervalo, vocês vão conhecer quem são os nossos convidados do time dos homens. O do time das mulheres. Aguardem, tem muita gente que morre por aí. Aguardem. Sábado, dia 18, a partir das 4 da tarde, a Câmara dos Deputados em Brasília se reúne para comemorar os 20 anos do SBT. Em tão pouco tempo, um programa de televisão se transformou no SBT, a rede mais popular do Brasil. A rede que o povo gosta. A rede que os artistas gostam. A rede que tem como orgulho, na nossa frente, só você. O Baú está entregando mais 35 casas. E você também pode ganhar sua casa na hora ou nos torteios da TV, como o Roda Avião. Compre e pague em dia as 12 mensalidades do Carmeto Baú. Nas lojas, correios, lotéricas e com os vendedores autorizados. Faça como eles. Casa própria é com o Baú. Dois bilhões de pessoas já estão sabendo do que as mulheres gostam. Que tal você ficar sabendo? Europa Filmes apresenta Mel Gibson e Ellen Hunt. Na deliciosa comédia romântica, do que as mulheres gostam. Corra para sua locatória. Disponível em vídeo e DVD. E aguarde. Draft. Lançamento nacional, dia 9 de agosto. Esta é a nova Telecena do Dia dos Pais, que agora vai dar prêmios para mais e menos pontos todo do mundo. Se você ainda não comprou a sua, compre e veja como está mais fácil ganhar na Telecena, que ainda vai distribuir mais de 10 mil prêmios instantâneos e você pode ganhar na hora. A nova Telecena é uma maneira simples e descomplicada para você melhorar de vida e ter o que sempre sonhou. Gente, Telecena como essa você nunca viu igual a uma. Compre já a sua. Amor, você está aí? Senha inválida. Amor, você sabe como são as noites? Vamos terminar. Os dados não conferem. Ju. Tenha uma boa noite. A vida pode ser mais fácil com gente bem. O jeito mercantil do Brasil de entender e atender você. Gente Banking é gente e tecnologia colocando você em primeiro lugar. Amigos, a gente tem poucos, mas é bom saber que tem. São eles que nos falam verdades e fingem acreditar nas nossas mentiras. Sabem a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de calar. Gostam da gente por qualidades que nem a gente sabe que tem. Entre amigos, Telemig e celular. Você escolhe cinco amigos e tem desconto de 25 a 35% para falar com eles. Quanto mais tempo você for cliente, maior o seu desconto. Quem tem amigo, tem desconto. Quem tem amigo, tem Telemig e celular. Mãe, pai, desde aqui é o meu namorado, Flávio. Desde quando? Desde ontem. E quais são suas intenções com a minha filha? Bom, veja bem, a gente acabou de se conhecer e... Na verdade eu caso agora com a sua filha. Caso com a sua esposa também. E se bobear, eu caso até com o senhor. É o amor. Você, meu amor. Nesse país temos os filhos. Viva, ele vai brasileiro. Com seu estilo brincalhão e companheiro. Esse é o seu lindo, papá. Papá, estilo brasileiro. Pa, americano, pa, mineiro. Estilo tropical ou estilo estrangeiro. Esse é o seu lindo, papá. Pai alegre, pai sincero. Estilo amigo, estilo parceiro. Ele vai brasileiro. E nesse estilo riachudo. Vai começar o maior evento de Minas Gerais. Pop Rock Brasil 2001, amigo da água. Dias 11 e 12 de agosto no Mineirão. 16 bandas nacionais formam um time de primeira. E ainda as atrações internacionais. Soul Asylum e Live. Dois dias de shows numa estrutura jamais vista. Patrocínio Telemig celular e Copasa. Ingressos à venda nas lojas Take Fone. Pop Rock Brasil 2001, amigo da água. Você não pode perder. Valteros Esporte é assim. Atlético Cruzeiro e América estão jogando. Então, eles estão aqui com a gente. Todos os detalhes da rodada do Brasileirão. Você vê agora a partir do Reio Dia 15. Segue ligado. Bom, 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 bom Bom, bom, bom